Pessoal, alguns grupos hackers estão anunciando que já estão próximos do jailbreak do Playstation 5. Ou seja, vocês permitem ganhar controle sobre o seu Playstation 5, rodar jogos não autorizados, fazer um monte de alteração. Vamos entender esse assunto e por que isso importa para você desenvolvedor. Essa notícia foi sugerida por Escalou a Loba. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é jailbreak no final das contas? Eu já expliquei para vocês em vários outros vídeos o processo de inicialização de sistemas seguros. Que é o processo hoje usado pela maior parte dos sistemas, até pelo Windows, celulares, esse tipo de coisa. Como é que funciona isso? O desenvolvedor sempre tem uma dúvida em relação a colocar mais código read-only, código não alterável. Por quê? Porque o código não alterável tem a grande vantagem que um hacker não consegue mexer nele, porque ele é fixo, é ROM. Mas, por outro lado, se tiver uma falha qualquer, um erro qualquer, ele não consegue corrigir aquilo, ele não consegue mudar, porque aquele código é fixo pela própria definição dele. Então, como é que tipicamente funcionam todos esses dispositivos? Inclusive o computador, inclusive o seu celular. Ele tem um trechinho de código muito pequenininho, que é fixo, que quando você liga o aparelho, ele roda aquele código e imediatamente ele carrega uma espécie de loader. Na verdade, a maior parte das vezes ele carrega um pré-loader. Ele carrega um outro código, ele vai num ponto específico do disco lá, do armazenamento do celular, ou do disco no caso do computador, ou no caso do Playstation, e carrega o pré-loader. E na hora de carregar esse pré-loader, ele checa, ou ele pode checar se esse pré-loader está assinado digitalmente. Então, essa é a grande diferença do boot seguro. No boot tradicional, que existia, sempre existiu, nos Windows e coisa e tal, no Linux, a ROM carregava simplesmente o pré-loader, o que tivesse lá no lugar do disco específico, ele carregava para a memória e rodava. Qual que é o problema disso? Um atacante pode, em tese, alterar esse código lá, e aí a partir daí ele ganhou acesso ao computador todo, ele consegue fazer qualquer coisa. O boot seguro, ele sempre checa a cadeia de certificados digitais. Então, a ROM já checa, só carrega o pré-loader, se tiver assinado digitalmente de forma correta. Aí, o pré-loader, ele já vai carregar o loader, mas antes de carregar o loader ele carrega um monte de coisa, checa a assinatura de tudo, checa se o sistema está íntegro, e daí carrega o loader, que é quem vai carregar mais adiante o sistema operacional e botar tudo usando. E cada etapa checa a assinatura digital da etapa seguinte. Então, em tese, você não tem como quebrar essa corrente, porque um atacante não teria como adulterar isso daí. E daí, o que acontece, por exemplo, no iPhone e no caso do PS5? Quando carrega o sistema operacional do sistema, ele só vai rodar jogos que tenham sido assinados digitalmente pela empresa fabricante. A mesma coisa do iPhone, ele só roda jogos ou só roda aplicativos que tenham sido assinados digitalmente pela Apple. Então, no final das contas, isso você garante que você limita que tipo de aplicativo pode rodar no seu micro. No Windows não é bem assim, no Windows você ainda pode rodar outros aplicativos, tal como no Android. Ele só vai botar um aviso que esse aplicativo não é adequado, coisa e tal, pode ser inseguro e coisa e tal, mas vai rodar do mesmo jeito. No iPhone você simplesmente não consegue rodar. E da mesma forma no PlayStation, né? Mas aí que vem a coisa. O que significa o jailbreak? Jailbreak é fugir da cadeia, né? E no caso é fugir dessa cadeia de certificação, né? Uma, cada pedaço checa o pedaço seguinte de forma que não tem como você sair disso daí. No entanto, sempre o pessoal acha uma forma de quebrar esse troço. Seja um buffer overflow, seja uma falha não checada, uma chamada não checada, alguma coisa que ele faz ali. E eles conseguem de alguma forma quebrar esse tipo de coisa e assim ganhar o controle daquele computador. Aí pode ser do iPhone, pode ser do PlayStation no caso. E uma vez que você ganhou esse controle, pronto, você substitui o preloader ou loader, o que quer que seja. E a partir daí você não tem mais problema, você começa a usar o seu iPhone jailbreak, ou seja, fora desse recurso de segurança de exigir assinatura digital. Qual que é a vantagem disso? Você pode instalar, por exemplo, o Cydia, que é um aparelho, é tipo um Apple Store para outras aplicações que a Apple não gosta. Então você pode instalar um monte de coisa ali, da mesma forma no PlayStation você pode instalar um monte de jogos que o PlayStation não deixa instalar. Pode rodar emuladores, pode fazer um monte de coisa, né? Enfim, parece que eles chegaram já nas chaves, eles conseguiram chegar aqui no Security Loader. Tá vendo? Eles têm alguma coisa aqui, eles pegaram essas chaves aqui e, em princípio, eles estão conseguindo fazer o jailbreak do PlayStation 5. Em breve você vai ter isso daí. Vale a pena fazer o jailbreak do PlayStation 5? Aí vai depender muito de para que você usa o seu PlayStation, tá? A mesma coisa vale para o iPhone. Do ponto de vista de segurança, não é uma coisa boa, porque ao mesmo momento que você abre a possibilidade de jogar outros jogos, de instalar outros aplicativos, você abre caminho para vírus, para trojas, para malware, para um monte de coisa. E também você corre o risco de perder a garantia. Esses sistemas todos, eles têm cláusulas contratuais que dizem que se você fizer o jailbreak deles, você perde a garantia daquele sistema. Então, sinceramente, eu não sei. Aí vai depender. Se você quer muito jogar outros jogos, se você precisa mesmo jogar outros jogos, pode ser uma coisa interessante. Mas, sinceramente, é uma coisa meio arriscada, não é uma coisa que talvez valha tanto a pena assim para o usuário médio do PlayStation 5, né? Vai depender de cada pessoa. E qual que é o problema aqui do ponto de vista dos desenvolvedores? Como é que pode, né, esse negócio de você ter uma cadeia de certificação certinha, que um checa o outro e coisa e tal, e ainda apresentar falha, né? Bom, a verdade é a seguinte, essas falhas são cada vez mais raras, o pessoal demora cada vez mais tempo. Por isso que essa notícia aqui é significativa, porque eles estão falando que o PlayStation, poucos meses depois de ser lançado, ele já está sofrendo jailbreak. Tipicamente, leva muito mais tempo. O pessoal demora a conseguir quebrar o jailbreak hoje em dia. Então, essa forma de você garantir a segurança do seu sistema é uma garantia, sim. Se você tem o controle desde o início, todo o ciclo de startup do seu sistema, o primeiro que carrega já vai pegar, já vai checar a assinatura digital e por aí vai, seguindo essa cadeia de certificação sem falha, isso é uma forma, sim, de você aumentar a segurança do seu sistema, né? Existem outras maneiras. Você pode fazer também a verificação cruzada. A verificação cruzada é quando cada componente do seu sistema checa a integridade do outro. Qual que é o problema da verificação cruzada? É que, como você já tem algumas coisas carregadas na memória, pode ser que o agente malicioso já esteja na memória e use esse poder justamente para impedir a checagem dos outros componentes. Então, você não consegue resolver esse problema porque o componente malicioso já está na memória. Ainda assim, é uma alternativa também você fazer essa verificação cruzada, algumas vezes garantia de integridade cruzada. A melhor, como eu disse, é mesmo pela cadeia desde o início do startup, do início da execução do processador. A gente já viu o boot seguro, né? É uma característica já de vários micros, inclusive o Windows 11 requer boot seguro e coisa e tal, que é justamente essa verificação de certificado passo a passo. Mas lembra, mesmo com isso, existe a chance de alguém conseguir fazer uma quebra dessa cadeia aí de certificação, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Obrigado. Obrigado.